Música Sérgio Santos Rodrigues de 37 anos é o novo presidente do Cruzeiro. Em eleição nesta quinta-feira ele superou o adversário Ronaldo Granata da chapa Cruzeiro I e foi eleito ao lado dos vice-presidentes Litson Magalhães e Biagio Peluso para mandato que terá duração de sete meses. Advogado, Sérgio tem longo currículo no Cruzeiro. Já foi assessor jurídico da presidência, superintendente de negócios internacionais e superintendente de futebol. Seu currículo também registra cursos na Universidade do Futebol e na CBF. Essa foi a segunda vez que Sérgio se candidatou à presidência do Cruzeiro. Na última eleição encabeçou a chapa apoiada pelos irmãos Zé Perrella e Alvimar de Oliveira Costa, mas acabou derrotado por diferença de 35 votos para Wagner Pires de Sá. Representar vocês é um prazer fora do comum e não tenho dúvida que com muita garra e ainda mais determinado para a gente poder sair dessa situação difícil que a gente estava. Agora, como eu sempre falei, a gente precisa de paz dentro e fora do clube. Precisa que a torcida abraça o nosso projeto, acredite no nosso projeto e seja nossa parceira para que o clube suba para a Série A ano que vem e a gente tenha um belo centenário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho